Gente, não liguem para as avaliações da Steam. O jogo eu já joguei um pouquinho para testar e é muito doido, é muito engraçado e vale a pena. Olha só, a gente vai ter uma experiência sendo a vida real de um desenvolvedor de jogos indie através de um dos três personagens do jogo. Um artista, um programador ou um músico, a gente vai ser, no caso, o programador, esse nerd ali com o teclado. Então, a gente pode ser cada um desses personagens, vai escolher um e vai jogar com ele, certo? O jogo é muito louco, ele é todo legendado, então bora que bora, vamos curtir esse jogo. É um jogo que eu quero agradecer aqui para a produtora Jamusoft, que cedeu esse jogo para a gente fazer um review. Muito obrigado. Então, bora lá jogar o Indicalipse. Seja bem-vinda, Lady Sininha. E também, obrigado... Muito obrigado a Adriana Frazão, que seguiu o nosso canal hoje. E obrigado ao Sávio Lucas, que ontem ele presenteou... Ele presenteou com uma inscrição no canal, alguém que tivesse online. Quem estava naquele momento era o Sintrópico. O Sintrópico ganhou uma inscrição grátis. Eu agradeço pelo canal, agradeço pelo Sintrópico. E você que não estava assistindo a live, não ganhou a inscrição. Mas tudo bem. Vamos corrigir isso para da próxima vez você estar assistindo. E durante a live eu vou contar também sobre o primeiro sorteio de chave que eu vou fazer. Bom, vão aqui as opções. Eu já configurei o que tinha configurado a tela. Então, bora jogar. Eu joguei pouco porque eu não queria perder a surpresa das coisas do jogo. Iris Squad Sayajin, seja muito bem-vindo. Essa é a história do maior desenvolvedor de videogame de todos os tempos. Não. Não é o Fidel Cogina. Sério? O nome dele é Jack, também conhecido na internet como Dark Penetra Tor 69. Estamos prestes a ver como ele construiu o seu império. Bem, assim que ele acordar. Parece alguém que eu conheço dormindo. Tomara que ela não esteja ouvindo. No celular está tudo preto, Lady Sininha? É, eu estou vendo no celular também. Está direito. Fecha e entra de novo. Está aparecendo direitinho. O dia do exame. A carta com sangue entra. A carta com sangue? Então, Maqui, porra, eu faço agora. Lá em cima tem, se a gente tiver dúvida. A Rose. Ei! Ei! Acorda, Senhor Nelly. Ah, eu achei um barato essa dublagem genérica que serve para todas as línguas que os personagens falam. Muito louco. Tá, vamos lá. Onde estou? Que horas são? Essa é uma aventura gráfica. Abrir seu coração. Vamos abrir o coração. Não faz sentido fingir mais, Senhorita Rose. Eu devo ser fiel aos meus sentimentos. Case comigo. Escuta, garoto. Se você pisar no chão que eu acabei de limpar, amanhã haverá um nerd a menos nessa escola. Olha a cara de nerd do rapá. Pior que eu tinha a mesma cara quando eu estava no ensino médio. Eu dormi. Eu estava acordado até tarde estudando para o exame. Merda, o exame. Você entende o que eu estou dizendo, nerd? Do you understand? Cai fora daqui! Sim, ok. Estou saindo. Para se fazer o exame antes que seja tarde demais. Hora de se mexer. Vá para a aula de programação. Olha, tem uns cartazes ali. Que desperdício de papel desnecessário. Meu mouse pode aparecer? Não. Não é com o mouse. Deu branco aqui. Tomei um segundo, galera. Tomei um segundo, galera. Beleza. Bom, aqui é a classe de script. O que é isso? Armário dos estudantes. Mais cartazes. Realmente acho que vão vender algo com design tão ruim. Town of the Gamers. Bebedouro? É, não tem mais tempo. Banheiro, cabine telefônica, banheiro... Ainda mais cartazes. Classe de programação. Bom, eu preciso do meu teclado para fazer o exame. Pô, não tem teclado? Será que o meu teclado está no banheiro? Não é momento para ter uma bexiga hiperativa. E não está funcionando. E tem um pedaço de chiclete seco grudado nele. Opa, armário. Ótimo, agora eu tenho o teclado. Eu posso fazer o exame para a aula de programação? Rápido, rápido? Estamos atrasados. Deixou o armário. Deixou aberto. Bora lá. Olha a cara do psicopata. Bom dia, professor. Fuck I. Fuck I. Bom, não vou nem falar nada. Você está elegante hoje. Está muito bonito com essa bermuda. Ô, Ledzininha. Não tem como a tela está preta. Só se você fechar a live e abrir de novo. Vou dar reload. Tá. Vamos aqui, professor. Você está atrasado, senhor Jackson. Você tem 20 minutos para fazer o exame. Que desculpa absurda. Você vai inventar hoje para justificar seu atraso injustificável. Bom, a gente pode dar uma desculpa idiota se esquivar, mentir ou ser um espertinho. Vamos tentar ser vasilina. O tempo é um conceito relativo, atrasado, adiantado. Agora, depois, é tudo muito subjetivo. Você não acha, professor? Abaixa o tom, por favor. Mas, diferentemente de você, seus colegas de classe trabalharam duro para esse exame. Apenas sim. Tá bom. Vamos lá. Code hero? Jura? Ok. Ok. Qualquer semelhança, mera coincidência. Ops. O que é isso? Nossa, que horrível. Eu errei as teclas no começo, depois, até eu me acertar. Nossa senhora! Vou ser reprovado. É lógico que eu fui reprovado, né, filho? Silmari, vem! Silmari, vem! Vem! Mais informação. Você foi razoável. O suficiente para passar. Nossa, eu consegui passar? Você sabe os básicos de programação, mas não há lugar na indústria para meia boca como você. Oh. Me desrespeito. Com a minha genialidade. O tempo acabou. Tire seus dedos do teclado. Você pode buscar suas notas após o intervalo. Eu sou o deus da programação. Ser um gênio está me deixando com fome. Eu acho que eu vou para a cafeteria. Tá bom. Ele é o estudante de intercâmbio na Mongólia. Eu realmente nunca gostei desse cara. Esse cara está assistindo pornô em inglês requintado. Eu prefiro não incomodá-lo. Jogos de ex-alunos provavelmente são péssimos. Tá bom. Boa. Agora? O que é o meu? Jogos de ex-alunosドン? Jogos de ex-alunos. Jogos de ex-alunos. O que é o que é o meu? O que é o meu? O que é o meu? Estou com a bexiga apertada. O que é isso? Resident Evil? Não, eu quero saber o que está acontecendo. Esmague-o com Thundersheet? Sim, isso aí. O que você está jogando? Fala a boca, eu vou enfiar meu Boom Boy tão longe na sua bunda que você vai cagar muitos Po-Shit-Mons. Não mortos, abra dentro. O que diabos isso significa? Opa, tem outra pessoa ali. Eu não precisei ir ao banheiro. Na verdade, minha boca está seca. Ok, vamos beber água. Vamos ligar para alguém? Não, eu não quero ligar. Bebedouro, seja água, meu amigo. Que nojo, tem gosto de bunda. Eu já vomitei uma dessas antes. Qual delas foi? Ó, tem a classe de script aqui. Será que está rolando alguma coisa? Cara, tu ainda está limpando isso? Vamos lá para o refeitório. Ah, cafeteria. Eu acho que eu vou fazer um esforço para socializar hoje. Eu entendo que esses tolos podem se sentir intimidados pela minha presença. No fundo, eles sabem que todos acabaram trabalhando para mim mesmo, né? Tá, lá é o corredor. Oi, menina. Ei, onde está seu almoço? Eu não posso comer nada que eles têm aqui. Eu sou vegana, celíaca e intolerante à lactose, à frutose, atriz pornô e diabética. Só isso, filha? Eu vivo em chakras de ar. Não em ar poluído. Eu consumo purificador de ar, mas a bateria acabou. Então hoje eu estou em jejum. Ah, é claro. Quando eu alcançar a transcendência vegana, a Ordem Imperial do Brócolis Sagrado me concederá meus merecidos poderes veganos. Aí, leite-cininha, essa é para você. Bezé. Então salvarei esse mundo da ignorância e da exploração animal. Legal. Deixe-me saber quando você chegar lá. E você? Que roupinha é essa? Parece o jogador de Pokémon. Uau! Esse é um cosplay bem legal. Hã? Você é aquele personagem daquele videogame? Qual é o nome dele? Terry Gobert, Duana Alfuri, Terry Bogard, Jerry Gobert, Larry Bogard. Vamos testar o E. Você não vê que eu sou o Dora Mon? Ah, é o Digimon, né? O Dora Mon, seu idiota. Hã? Sério? Eu sou o Guaxinim Cósmico, que voltou do futuro para ajudar. Agora dá o Fora da Guia. Claro. Prazer em falar com você. Tchau mesmo. Mulher doida. Ó, um cartaz. Fruta? Sério? Você vê algum desses nerds e snobs comendo uma maçã no café da manhã? Ah, esse aqui eu acho que eu sei de que jogo é. Ah, esse aqui eu acho que eu sei de que jogo é. Ou um Creeper. Eu não posso falar com você, Creeper? Ah, eu posso falar com vocês. Ok. Fala aí, nerds. Nerds é brabo. Sobre o que vocês estão falando? Estamos discutindo sobre espadas de Minecraft. Qual seduziria uma mulher? Diamante ou adamantium? Nenhuma, na verdade. Não diga algo que possa se arrepender. Se é um inseto. Boa, ambas são uma merda. Assim como o jogo. Blasfêmia. Não deixe escapar. Uh-oh. Olha. Conquistamos. Realizamos uma conquista. Ih, agora tem um minigame aqui. Vamos nos preparar. Instruções. Ande. Atire. Desvie dos tiros. Tingir. Eu não sei. Bom, alguma coisa dessa deve recarregar a nossa munição aqui. Boa. Agora o mouse entrou em ação. Bom, temos aqui... Opa. Opa. Pegamos mais uma vida. Se a gente precisar. E opa. Caceta. Ah, não. Caraca, moleque. Quero morrer, não. A gente precisa sair desse labirinto. Será que é pra cá? Ah, não. Ah, não. Não tá trancada ainda. Isti. Ih, essa aqui é braba, hein. Essa é brabona. Opa. Ah, não. Duas, não. Olha a zona pra mulher limpar depois. Pra baixo, não. Cara, pra onde que é o caminho disso? Agora eu tô perdido. Ó, pra cima... Sima... Não. Tá. Por aqui só tem essa opção. Não perdemos ainda a vida, então não precisamos... Reestabelecer a vida... Aqui. Ai. Que caceta. Não. Não. Tá, calma aí que eu tinha uma... Eu posso voltar? Da onde que eu vim? Eu tinha uma vida ali. Boa, boa, boa. Cara, parece que o jogo é... Fácil. Não é não. Não, filha. Ixi, não tá recarregando. Por que que você não tá recarregando? Regando não. Carregando. Não. Ai, ai. A gente precisa sair desse labirinto pra poder voltar lá a situação do jogo. Calma aí. Aqui a gente veio, aqui a gente vai. Tô. Eu quero saber só por que que eu não posso recarregar. Cara. Muito injusto. Cara, eu preciso recarregar. Eu preciso recarregar. Bom, bom. Show. Show. Opa. Quero recarregar, gente. Será que sou? Sai daqui, moleque. Não! Ai, minha vida. Pra cima não tem. Pra baixo vai? Vai. Ih, tem um daquele psicopata em cima e outro embaixo, hein? Jura! Fala sério, moleque. Entendi, entendi, entendi. Ótimo. Ótimo. Coração fica aí, guardadinho Pra uma próxima situação Não estamos precisando no momento Boa Agora eu quero saber, pra cá? Putz, que vacilo Cara Esse boneco é muito chato E eu tinha um que eu Da onde que eu trouxe? Aquele coração Coração acho que tava na fase anterior Como assim? Opa Peguei algo aqui Eu acho que isso é que abre as portas Não deixou recarregar Ô corno Ai 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 Eu preciso de outro coração, gente Não Puta que pariu Eu sou muito ruim Cara, quando eu testei Eu passei isso aqui de primeira Como assim? Como assim? Calma aí Tem que ir menos tenso Menos tenso Menos tenso Tá, o coração me aguarda aí Sem economizar bala Isso aí Sem economizar Sem economia Sem economia Sem economia Olha lá Tá, psicopata Olha lá, psicopata Passa lá Passa lá, moleque Sem economia Sem economia Não Menos mal Ali é que eu morri da outra Ótimo Coração I need heart Life Quero uma vida Não 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 Coração Tá Aqui já foi Pra lá Tá tudo picado Aqui já foi Quero saber pra onde Que eu não fui Ué Destruir aqui Não peguei Eu acho que a gente já pegou o suficiente É só achar a saída Opa Se pudesse dar save Será que é pra cá No começo A saída Não Não Aqui eu acho que é o começo Opa Opa Queria saber o que é esses papéis ali O que eles significam Não Não Tentando ir pra cima A direita Sempre Na medida do possível Eu achava que era lá A saída Pode ser que ela tava trancada antes Porque eu não tinha eliminado o suficiente Tá Aqui É Parejo de canto Opa Opa Tem mais de você Ai Tensão 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 Saída Aê Finalmente Depois de três mortes Olha lá Saiu do refeitório Tudo voando na cara dele Ah, essa foi por pouco, com certeza foi pouco, morreu duas vezes. Eu me pergunto porque que eu não tenho amigos. Hummm, vamos lá ver que nota que a gente tirou. Ok, ô Fessor, os outros ainda estão fazendo prova, você está de sacanagem, eu fui rápido. Então onde pega o meu A+, seu A+, no escritório do diretor talvez, você tem um D-, eu não posso dizer que estou decepcionado, senhor Jackson, eu nunca esperava muito de você. O que? Mas eu acertei tudo. Sim, claro. Pete também, que estava sentado ao seu lado e escreveu exatamente as mesmas respostas. Você também foi o único aluno que programou a parte desfocada da fotocópia, obviamente um de vocês copiou. Você realmente achou que não iria te atrapalhar? Essa é uma pergunta retórica. Sai da minha sala de aula e aperta o cinto, senhor Jackson, o fim do ano está próximo. Eu preciso recuperar o trono de Fê, digo, minha nota. Eu vou achar o Pete e... Tá. Vamos achar o Pete e ter uma conversa razoável, porque é o Pete que copiou de mim. Vai embora. Ouvir seus murmúrios é tão deprimente. Eu estou curioso, você ainda está fazendo... Ainda? Eu não Swiss semsca de paio. Eu posso afastar os nossos maços. Eu vou tentar afastar os meus maços para me ajustar... Esse aqui é um , gente. Olha aqui... Esse aqui é um da praia. que eu tô pondo o meu celular aqui, desliza não. Beleza, eu tenho que falar. Agora, cadê esse meu amigo? Será que ele tá no banheiro? Eu sinto que poderia encher todo o Rio Amazonas. Tá. Não, aqui não tem ninguém. Onde que tá o meu amigo que copiou a prova de mim? Será que tá na classe de script? Cuidado, pessoal, tem senos de violência agora. Toma! Fatality! É muita violência esse jogo. Sr. Jackson, Sr. Jackson, mova sua bunda pro escritório do diretor agora mesmo. Mas ele nem se machucou. Porra, tô ferrado. Ele nem se machucou, já. Aquele rato miserável, que é o Pete, deve estar a caminho do escritório do diretor. Se ele descobrir o que eu fiz, pra ele, eu tô morto. Ou pior, sereis mortos. Não, eu acabei de citar Hermione Granger. Eu sou tão adorável. É melhor encontrar Pete antes que ele chegue ao escritório do diretor. Minha honra e minha reputação estão em jogo. Tá, se lascou. Beleza, vou pra sala do diretor. O chão tá meio... Não fui eu. Eu acho que é só seguir a trilha de sangue. Um nerd violento. Jack? Uh oh. Caminho pra sala do diretor é alguma coisa diferente. Tá, tá mostrando... Atirar naqueles ali. Vixe Maria. Gente! Mas que tecla que atira aqui? Ai, é diferente. Nossa, completamente diferente. Ó, cara. Ah, eu cliquei R e dei mole. Você não tem direito a recarregar. Se clicar recarregar, vai jogar de novo. Merda. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Boa. 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 Todo mundo. Vou pra onde? Pra cima. Ixi Maria. Tem um monte de cocô aqui. Ah, meu Deus. Boa. Boa. Atirei na merda. 3 O que... Ele não explica como é a coisa? Ah! Não Tá, vida Eu não tô nem precisando Eu tô indo pra cima direto, né Não, eu fui pra baixo dessa última vez Ixi Boa, boa E eu ganho alguma coisa se eu atirar nesse cocô Que cocô Ai Que isso Até que não é complexo Cara, esse é mais desafiador Ah Será que isso no meio é um buraco e eu caio? Ai, ai, ai Eu acho que eu não vou tentar descobrir se é um buraco e se eu caio Pra ficar brincando antes que você caia Moleque Ai, ai, ai Não Foi A única porta Diz que é saída Não é saída Ah E agora? Agora eu acho que a gente já fez todas E o negócio é achar A saída Mas a saída estaria marcada como saída Oh oh Isso lá é buraco mesmo Ih, cacete Mas se é buraco, como que eu faço? Eu pulo? Não Opa Opa Não é morrer não E agora? Agora pra cima ou pra baixo Não Não, 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 não Que isso? Que ignorância, gente É muita Eu preciso voltar pra pegar as vidas Olha uma vida aqui Não, 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 não Não, 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 gente Foi Vida Ué, só tem essa porta? Não, esse é o que eu vi, hein? Ai! Saída! Saída! Ah, não! 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 Ah! Ah! Não! Ah! 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 Eu tenho certeza que o diretor já sabe o que eu fiz com o Pit. E você vai ficar correndo assim? Bugou. Leis estúpidas das câmeras de segurança e diretor espiante estúpido. Acalme-se, Jack. Apenas fique calmo e negue tudo. Eu tô pensando, né? Tá. Você é o aluno que se chama Jack Jackson. Eu sinto muito, senhor. Não queria matar o Pit. Por favor, não me expulse. Não diga aos meus pais. Do que diabos você tá falando? Quem é o Pit? Cara gordo, parece um nerd, um daqueles caras que você odeia tanto e nem sabe porquê. Você acabou de descrever 97% dos alunos desse... de videogame. Eu não me importo se você matou alguém. Eu mesmo matei três pessoas essa manhã antes do café da manhã. Você tá sendo sério? Claro que não, mas vamos dispensar as trivialidades. Por favor, tenha um bom tempo enquanto... Tenha um bom tempo enquanto discutimos o que realmente importa. Você tá aqui porque copiou no meu exame de programação. E isso é totalmente inaceitável. Mas como aplicamos os princípios pedagógicos modernos nessa escola, deixarei você escolher sua punição. 20 chicotadas... Passeio da vergonha... Ou jogar ET ou extraterrestre? Vocês querem escolher, gente? Lady Sininha... Quer escolher aí? Qual o castigo dele? Passeio da vergonha... Passeio da vergonha... Sei lá se a gente vai desfilar vestido de mulher. 20 chicotadas... Jogar ET ou extraterrestre? Então... ET? Tá bom, vamos jogar ET ou extraterrestre. Hoje eu tô me sentindo masoquista. Traga-me um Atari 2600 e aquele jogo infame. Ó, querido, você tá sendo mais louco do que eu pensava. Eu tava brincando, garoto. Você tá expulso. Saia da minha frente. Eu tô expulso? Quer um doce? A pedagogia moderna é tão perturbadora. Acabei de matar um colega de classe e só fui expulso. Living la vida louca! Você não pode escolher sua família, mas pode lutar com ela. que pensamento sadio. Perdi o ônibus! E tem um cachorro aqui. Corre! Tá... Botar pra baixo da escorregada. Pra cima pula. E a... Opa! Ah! Fih! Ai! Uau! A coisa tá feia. Não! Mete a cara na merda! Não! Não! Ele vai acelerando a velocidade. Aí eu demoro a processar mentalmente a coisa. Não! Cara, tá muito rápido. Meus neurônios estão brigando! Meus neurônios estão brigando. Tarde... Eu fui ler ali. Tarde foi evidente. Eu entendi, gente. Ah! Tem a barra de progresso lá em cima. Quanto falta pra acabar. Agora que eu vi. Dá mais ânimo sabendo que eu tô avançando. Ah! Porra! Tem que pular antes naquele. É porque como ele vai acelerando, o tempo de resposta... Acaba sendo... Ah! Tá! Morre esse logo. O tempo de resposta acaba sendo alterado. Você acaba tendo que pular antes quando ele acelera. Não! Ah! Ah! Toda vez eu meto a cara naquela merda! Ah! Toda vez eu meto a cara naquela merda! Uma mão pra cada botão, hein. Um... Não! 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 Não, é muita coisa Acima Tem que decorar Acima, cima, baixo Acima, deixa eu ver se tem uma sequência Acima, baixo Acima 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 Baixo, baixo Acima Acima Acima, baixo Não, não tem Não tem uma antecipação na tela do que vai acontecer Acima, cima, baixo Acima, baixo Acima, baixo Baixo Acima Agora quase tudo cima Acima É bem difícil manter minha virgindade intacta Jack Será que esse é meu pai? É Oi papai O pai dele é esquisito Parece que tomou um soco no olho Você não deveria estar na escola Bem Bem, é uma longa história Hum Tá aí Eu acho que eu vou Me fingir Me fingir de... Não vou ser sincero Não vou ser sincero Serei honesto com você Pai Eu fui expulso da escola de videogame Mas não se preocupe A maioria dos gênios são autodidatas Leonardo da Vinci Steve Jobs Olha aquele cara que pode absorver Dois galões de água pelo anos Hein? Estou prestes a fazer o que deveria ter feito Há muito tempo Que porra é essa? Há Que porra é essa? Que porra é essa? Há 3 2 1 Vai Calma aí Deixa eu aprender a tecla Tá Eu tava aprendendo Angry Papito Tá, eu tava aprendendo Já apertei Já apertei 3 3 2 1 Vai Corra! Não dá tempo Corra! Só você ficar segurando assim Eu não entendi nem quais são as duas teclas Eu acho que são duas Eu acho que são duas Tá, ele tá sugerindo o teclá em diagonal pra cima direita Em diagonal Tá, isso aí seria o E ou C? 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 5 5 5 5 O problema é que eu não tô entendendo Ó Poxa! 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 Vai! Agora eu entendi Agora eu entendi É só pra cima e pra baixo É só pra cima e pra baixo Muito difícil Muito difícil Muito difícil Pois é galera É... Hoje eu vou ficando por aqui Hoje eu vou ficando por aqui Nesse vídeo de Indicalypse Indicalypse Um jogo que eu particularmente achei muito engraçado Espero que vocês tenham gostado